Oi, meninas! Tudo bom com vocês? Hoje, mais uma vez, nós vamos para mais um tutorial. E viva! E com o som de passarinho, como sempre, nesse som de passarinho, né? O som de fundo. Mas tudo bem, nada que atrapalhe o nosso passo a passo. Hoje eu vou ensinar vocês, meninas, um modelinho de vestido para debutantes, tá? Eu tô com umas debutantes para entregar e eu pensei, ah, vou fazer, né, um passo a passo para as meninas, que é um modelinho, assim, de vestido, né? Essa debutante até é um modelinho preto, vestido preto. Mas aí vocês fazem aí um modelinho da cor que vocês querem, mas é só para me dar uma ideia de modelinho para vocês, tá bom, meninas? Então, vamos lá para o nosso passo a passo? Vamos lá. Olha, aqui já tô com o corpinho pronto, tá? Depois eu vou fazer um tutorial de corpinho, como fazer esse corpinho, tá? Aqui embaixo, meninas, eu uso isopor, tá? E revisto com biscuit, tá? E em cima também é biscuit. Aí, no caso aqui, eu fiz uma pintura, né, com preto, ou pode fazer a pintura depois que tiver seco, ou pode fazer com biscuit já da cor do vestido, tá bom? Então, aqui é o corpinho. Eu peguei o citim, tá? Tô usando aqui, nesse vestido, tô usando o citim preto. Eu cortei uma tira na largura total do citim, tá? Essa medidinha aqui, ela tem, deixa eu ver aqui, 4 centímetros de largura, tá? Você vai recortar e você vai passar uma vela nessa beiradinha dela todinha, tá, meninas? Mas, assim, ó, sempre tomando cuidado pra vocês não queimarem. Não pode chegar o tecido muito próximo, assim, da vela, porque senão vai queimar. É, assim, você sentindo que já tá pegando, você já deixa. Você não pode enfiar, não, porque você vai comer um pedaço do teu tecido, tá? E também, outra dica é muito cuidado com o vento. Como você for fazer isso, você tem que fazer num lugar onde você não tem, assim, muito vento pra voar, porque senão a chama vai acabar lambendo, né, o seu tecido todinho, tá, meninas? Então, vocês vão passando assim, ó. Evitem passar em cima, tá, meninas? Mas passem nessa parte azulzinha que a vela tem aqui, ó, embaixo. Por quê? Porque essa parte de cima, ela acaba queimando e manchando, tá? O teu tecido. Então, passem nessa partezinha aqui de baixo, ó, na parte azulzinha. Não passa nessa parte aqui de cima, não, tá? Passa bem aqui embaixo, ok? E você vai fazer isso de um lado e do outro, tá? Do tecido. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar e você vai pegar uma agulha, uma linha. Bem grande, tá, meninas? Essa aqui eu só tô botando assim pra demonstrar a vocês, tá? E você vai franzir, tá? Começando daqui, você vai fazer um alinhavo na pontinha. Olha. Assim. Tá? Você vai alinhavar um pedaço e vai franzir. Quando estiver todo pronto, você vai franzir. Assim. Tá? Você vai deixar franzidinho. Tá? Você vai puxar a linha e ela vai franzir. E aí, você vai medir embaixo. Aqui embaixo. Tá? A volta todinha dele já franzido. Tá? Quando você for franzindo, você bota aqui. Aí, você vê que já tá um franzidinho já e já deu a volta toda, você corta, né? A parte que você franziu toda, você corta aqui e arremata. Dá um nozinho pra não fugir. Isso você vai fazer três vezes. Por quê? Porque essa saia, ela vai ter três camadas. Vai ter uma aqui, depois vai vir outra aqui e depois vai vir outra aqui. Tá? Eu vou fazer isso e eu vou franzir as três partes e vou voltar pra esse vídeo não ficar longo. Depois eu vou voltar com as três partes já franzidas, mostrando o restante. Tá bom, meninas? Bem, meninas. Agora eu já fiz. Tá? Ó. As três partes. Essa que é a primeira. Essa segunda e essa última, tá? Já franzi direitinho, tá? Aí, na parte que a gente cortou, né? A gente franziu, né? E cortamos. Então, nessa parte aqui, a gente vai ter que passar a vela de novo, tá, meninas? Vamos lá. Porque senão, essa parte que a gente cortou, vai ficar desfiando. Aí, você observa se tem alguma partezinha ainda que tá desfiando. Ó. Tá vendo? Se tiver alguma partezinha, vocês vêm e passam de novo. Ó. Aqui tem um pouquinho desfiando. Passar aqui de novo. E nessa parte que eu cortei. Olha. Tá? Ó. Aqui também tá um pouquinho desfiando. Vai ajeitando pra ficar perfeito, né, menina? O acabamento é tudo, né? Na peça. Então, vamos lá. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a última, que é aqui de baixo, tá? E vamos começar por trás. Pegando cola de silicone líquido. Você vai passar aqui, olha. Toda a volta. Tá vendo? Passei toda a volta. Aí, eu vou pegar essa ponta, eu vou começar por trás, tá? Vem aqui, ó. Seguro. Tá, meninas? Lembrando que você vai ter que pegar esse franzidinho e distribuir direitinho, tá? Pra não ficar uma parte mais franzida e outra menos franzida. Você vai distribuir certinho, tá? Ó. Vem aqui assim, olha. E vai segurando. Quando chegar aqui na junção, aí você passa um pouquinho de cola de silicone pra sobrepor essa partezinha dessa aqui, ó. Tá? Essa daqui que tá encontrando, ela tem que sobrepor um pouquinho pra não ficar uma abertura feia. Tá, meninas? Aí vem aqui, ó. Segura um pouquinho, que a cola de silicone, ela demora um pouquinho, mas ela cola, tá? Ela é a melhor cola porque ela não mostra o tecido. Aí você segura. Olha. A primeira camada do vestido já tá pronta. Tá? E agora vamos pra segunda camada. A gente mede aqui. Mais ou menos, porque ela tem que sobrepor essa parte aqui. Essa ponta, ela tem que sobrepor um pouco essa parte desse franzido aqui pra poder esconder, tá? Então, você mede mais ou menos aonde vai botar a cola. Aqui assim, mais ou menos. Aí eu vou colocando a cola. A volta toda. Ó. Começando, novamente, pela parte de trás. Você vem aqui e segura. Com cuidado. Vai vindo assim, ó. Vai segurando. Apertando assim, ó. Tá? Segurando. Quando chegar aqui no encontrinho, passa um pouquinho de cola. Nessa parte aqui do tecido também, que é pra poder, quando chegar aqui, sobrepor. Assim. Tá, meninas? Aperta um pouquinho. Pra cola aderir no tecido. Ó. Lembrando de fiscalizar se tá tudo franzidinho certinho, tá? Pra não ficar uma parte mais franzida e a outra menos franzida. Você tem que verificar. Tá? Olha, já ficou duas camadinhas, tá vendo? Agora vai ser a última camada, tá? Aí você põe aqui, verifica. Você vai cobrir, ó, certinho. Nessa parte aqui do encontrinho do corpo com a saia. Você vai passar a cola certinho aqui nessa parte. Ó. Lembrando, começando por trás. Você vem aqui. Segura um pouquinho. E aqui você passa um pouquinho de cola na parte de trás, novamente, pra sobrepor. Olha. e com as três camadinhas tá agora nós vamos fazer a parte de cima o corpete zinho de cima tá vou passar um pouquinho de cola aqui em cima no seio vou pegar um pedaço da tira que sobrou já passada a vela eu vou vim aqui olha vou encaixar aqui vendo você cola deixei aqui ok aí eu vou vim pra parte de trás fazendo isso tá vendo fazer um ver na parte de trás então vou vim aqui com a cola respeitando esse espacinho aqui que a parte onde vai botar o bracinho a gente vai passar cola só na forma do vestido olha eu vim aqui tira o excesso da cola olha tá a mesma coisa nós vamos fazer desse lado respeitando essa parte aqui aonde vai entrar o braço a gente vai vem aqui e vai passar cola aqui também diminui um pouco de cola porque ficou muita cola olha olha as costas tá segura aqui lembrando que essa tira é a de quatro centímetros que é a mesma que sobrou aqui da saia tá a mesma tira tô aproveitando pra fazer o corpete e vou cortar esse excesso aqui de trás tá vou cortar assim ó deixa eu ver se dá pra vocês verem é preto é preto às vezes fica meio complicado de ver vendo essa parte aqui eu vou cortar assim ó no cumprido tá olha cortei na parte do cumprido e essa parte aqui que é a parte de baixo também eu vou cortar esse excesso também no cumprido aí tá aí tá vendo ficou duas pontas olha aqui ó ficou duas pontas tá dando pra ver aí o que que eu vou fazer essa parte da frente ela não pode ficar desse jeito então o que que eu vou fazer eu vou fazer uns drapeados nele entendeu eu vou inventar um modelo para poder acinturar ele eu vou drapear ele tá então o que que eu vou fazer eu vou vir vou suspender a blusa que ela só tá com cola na parte de cima eu vou suspender e eu vou passar cola aqui ó na parte de baixo do seio e na barriga nessa parte de baixo toda eu volto tá não estou colando tá vendo que ela tá larguinha tá que eu vou fazer eu vou fazer o primeiro da drapeado vou puxar o segundo drapeado vou passar aqui ó vocês já vão entender meninas espera aí e aqui vou puxar o outro drapeado e aqui eu vou puxar o outro drapeado tá dando pra ver meninas tá dando pra ver meninas aqui é preto é tão difícil de ver né mas eu fiz quatro preguinhas tá e aí o que eu vou fazer depois dessas quatro preguinhas ficou essa partezinha aqui de baixo tentando pegar uma imagem aqui pra mostrar bem pra vocês tá dando pra ver aí aqui eu vou arredondar essa parte aqui que ficou aquele bico olha essa parte de trás que ficou os dois biquinhos eu vou arredondar ele tomando cuidado com a parte do da saia pra vocês não cortarem a saia tá aqui também você vai acertar vai arredondar ela todinha esse corpete você vai arredondar mas você vai tomar cuidado pra ele porque ele tá tampando ele tá tampando esse essa parte franzida da última saia então ele tem que ficar por cima da parte franzida aquele alinhavo que a gente fez tá então quando for cortar não cortem muito pra cima senão vai ficar aparecendo vou cortando aqui ó com cuidado vereão e aí 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 agora a gente vai fazer ao acenturamento da parte de trás você vê que ainda tá uma tecidinha aqui ainda frouxinho né então o que que a gente vai fazer já passar um pouquinho de cola para fazer uma preguinha tá ó pouquinho só de cola bem pouquinho bem pouquinho e aí a gente vai pegar essa parte aqui e vamos fazer uma preguinha vendo essa parte aqui também vou esticar ela vou fazer também uma preguinha bem pouquinho cola a gente vem aqui vamos fazer uma preguinha pronto acerta direitinho que ainda tem umas partezinhas aqui que ainda tá meio coisinha um pouquinho só largo aqui e passar um pouquinho só de cola e vou vir aqui pra poder acenturar ela tá demora um pouquinho pra colar mas é assim mesmo e aí as outras partes você vem colando essas partes aqui ó que estão aberta do corpete você vem passando colinha colando ela tá depois aqui a gente vai colocar um acabamento eu vou colar essa parte todinha e volto pra mostrar vocês tá meninas eu vou colar essa parte todinha eu vou colar essa parte todinha e volto pra mostrar a vocês tá meninas bem meninas é deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês esse passo a passo desse vestidinho tá é eu gravei e teve um probleminha agora no final desse vídeo e eu só fui ver o probleminha que teve no final desse vídeo quando eu fui editar o vídeo que no final que foi o acabamento né do vestido preto é o arquivo ficou corrompido só na parte da edição que no meu computador eu via normalmente mas quando eu fui editar e no programa de edição o final ficou corrompido e como a bonequinha já estava colada né a cola secou ficou tudo coladinho eu não pude é desfazer para fazer de novo esse final só que eu poderia realmente assim deletar excluir esse vídeo não dá esse passo a passo mas eu meninas não aceito isso se eu quero dar essa aulinha para vocês eu vou dar esse final de qualquer jeito eu não me levo como como isso daí foi um pedimento para mim não dar essa aulinha não eu vou dar essa aulinha porque o principal que foi o de os babados o corpete que era o mais difícil tá foi feito tudo passo a passo direitinho o final agora é bem basiquinho vocês vão pegar rapidinho então o que eu vou fazer eu vou pegar e vou fazer esse final numa outra boneca tá aqui essa boneca aqui é uma noivinha que eu tô fazendo então esse final eu vou fazer nela tá para vocês não perderem o finalzinho do vestido preto tá mas eu vou fazer nesse vestido branco só para mostrar vocês o final tá mas no caso é do vestido preto que eu vou até aproveitar e mostrar vocês como que ficou tá aqui ó já tá até colado tá vendo a cabeça dela toda nós vamos fazer esse final aqui se lembra que nós fizemos aqui os babadinhos né o corpete ficou faltando só esse acabamento aqui da da do corpete que a gente tinha colado e o laço que é super básico meninas vocês vão conseguir fazer tá bom então vamos lá pra fazer a aulinha que eu falo demais bem então como é que eu fiz o final do da do corpete do vestido preto vamos lá eu peguei naquele vestido preto ó uma renda tá essa renda aqui ela tem elastano tá vendo ela estica mas se você não tiver essa renda com ela estando você pode botar a renda que você tem aí ok então eu vou botar até essa renda preta no vestido branco para ficar até melhor para vocês verem tá mas no caso você tem que fazer da cor do vestido tá eu não vou botar essa branca aqui porque eu acho que vai ficar meio difícil para vocês verem vou botar até essa preta aqui eu não vou nem colar porque isso aqui é um vestido de outro modelo tá ó ele até tem atrás isso aqui ele é outro modelo mas eu vou botar vou fazer nele só a parte do final do outro então o que que eu vou fazer não tem os braços está no outro sem os braços que o braço você faz depois que você já terminou o vestido tá que você vai fazer você vai pegar a um pedaço né da renda você vai colocar ó aqui tá vendo você vai colocar aqui aí você vai vir na parte de trás tá do vestido e você vai colar com a cola de silicone de silicone deixa eu ver onde está minha cola minha cola não tá aqui você vai pegar e você vai passar ela assim ó transpassar você vai passar cola de silicone aqui você vai transpassar vai cortar aqui tá e vai colar ok eu não vou colar esse preto no branco mas é só para vocês verem tá então vai ficar um acabamento daquela parte que a gente fez aquelas preguinha entendeu vai ficar esse acabamento né cortou aqui a parte de trás colou fica assim ok aí depois disso o que você vai fazer você vai pegar o strass eu compro strass assim em cartela e ele tem de diversas cores e tamanhos tá esse aqui é o pequenininho tem esse aqui tá vendo que ele é maiorzinho você vai pegar o pequeno porque porque vai ficar uma coisa mais suave mais singela né então você vem aqui então você vem aqui esse aqui é esse aqui é de roupa ele é termocolante ele já vem até com uma colinha mas no caso aqui eu não vou passar ferro então eu tiro as bolinhas tá e eu vou com uma colinha de lantejola tá eu venho com uma cola lantejola tá e vou pingando aqui ó dou um pinguinho pego a pedrinha colo tá pega pedrinha colo aí vou dou mais uma gotinha pega pedrinha colo dou mais uma gotinha pega pedrinha colo e vou colando aonde eu quiser colar aqui pra ficar bem bonitinho tá aí depois que eu colei olha ele ficou assim ó tá vendo ó colei as pedrinhas tá vendo aí eu vou agora pra parte de trás tá que é o que que é o laçarote você pode fazer o laçarote com um pedaço do próprio sitim tá você corta o retângulo passa a velinha em volta para não desfiar e faz o laço ou você também pode fazer o laço com uma fita de sitim você pega uma fita de sitim dobra de um lado dobra do outro vou cortar aqui para mostrar você ó pega uma tira vem de um lado vem do outro franze e passa uma linhazinha aqui no meio e aí vai ficar o lacinho certo aí você vai pegar aqui atrás vai passar cola de silicone aqui tá e você vai vir e prender o laço aqui nessa junção do laço aqui você vai fazer um acabamento com o estraice maiorzinho você vai botar uma gotinha de cola lantejoula aqui no laço e vai botar uma pedrinha de estraice aqui como eu fiz nesse tá vendo ó fiz o lacinho e coloquei uma pedrinha de estraice no meio tá bom meninas até agora eu acho que não teve dúvidas certo e essa parte aqui de cima tá vendo que fez um acabamento assim como se fosse uma renda que tivesse sobrepondo aqui num ombro só eu fiz com o que com a tinta relevo tá meninas eu peguei a tinta relevo e fiz né a preta vim aqui e fiz o desenho aqui no ombro dela tá botei uma gotinha aqui assim você pode também passar uma colinha a lantejoula e botar uns pinguinhos de estraice aqui no ombro também se preferir tá nesse branco aqui dessa noiva eu fiz também a mesma coisa tá vendo esse detalhe aqui do ombro olha também é feito com a cola 3d a cola não a tinta 3d a dimensional tá aí você faz um detalhezinho dá um charminho aqui como se tivesse um tulizinho só com um arabescozinho aqui como se fosse uma rendinha tá então é só isso meninas a única coisa que você vai fazer é isso você vai botar a renda para fazer o acabamento para para tampar para tampar aquela colagem botar o uso estraice fazer o laço que é muito fácil para botar um pinguinho aqui e botar um estraice e em cima você vai fazer essa pinturinha só isso e fica um charme olha olha como que fica essa debutante um charme olha tá vendo o cabelinho eu já ensinei a fazer tá com aquela nossa extrusora caseira que também tem a aula da extrusora caseira para quem não viu se inscreve no meu canal vai lá no meu canal clique em vídeos tem todas as aulas linhas lá tá então lá tem o aulinha da extrusora e aulinha desse cabelinho aqui tá e também eu já dei a aula da tiara e também tem lá no meu canal clica em vídeos tem todas as aulas linhas lá tá bom meninas eu espero que esse vídeo tenha esclarecido tá eu faço essas aulinhas meninas é pensando em vocês para ajudar vocês né a ganhar o dinheirinho de vocês se vocês têm alguma dúvida meninas bota no comentário olha eu não entendi você pode me ajudar e eu vou na medida do possível responder a todas vocês tá as dúvidas de vocês tudo eu tô aqui para ajudar faça essas aulas linhas com muito carinho para vocês se inscreve se você gostou da aulinha desse vestidinho tá é clica lá no joinha se inscreve porque vai ter sempre novidade sempre é aulinhas novas legais para vocês tá eu vou fazer também o próximo vai ser um vestido um outro vestido de debutante branco também muito lindo tá vai ser a próxima aulinha e meninas é tá vindo aulinhas também de natal né porque a gente tá chegando nessa data de natal então eu tô preparando umas aulinhas de coisinhas muito fofinhas para vocês venderem agora no natal que a gente tem que se preparar agora né então meninas é isso clica no gostei se inscreve compartilha para mais pessoas conhecerem o meu canal tá e para vocês um beijo espero que tenha ajudado vocês tá e fiquem com Deus e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma